Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Olha como os moleque tá patrão, na picadilha de vilão Em procura da emoção, em cima das 600 boladas Milhão tamo inocente da baixada, na garupa tá nave empinada Me abraçou chegando na estrada, em questão de minutos nós chega na praia Quando viu a mansão, tô piscina aquecida e o rufo dando som É 40 graus no verão, já curtiu, se abriu e entrou no clima Praia top, tá tipo Recife, é um bato bom então peruíbe É onde a social estrala, se tiver junto com a gente é bagunça formada E assim eu vou procurar emoções por lugares afora Vou embora, eu vou fazendo a minha trajetória Criando novas histórias E fazendo a minha trajetória É, é, e fazendo a minha trajetória É, é, e assim eu vou procurar emoções por lugares afora Vou embora, eu vou fazendo a minha trajetória Criando novas histórias E fazendo a minha trajetória É, é, e fazendo a minha trajetória É, 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 é bagunça mais particular Da mansão pra areia do mar Olha só como é lindo o luar Combinação perfeita pra socializar Convocadas bandidas Pra somar é o uísque, ré de boteque Ele formou uma enorme quadrilha Dançando de biquíni, eu acho que coisa mais linda E assim eu vou procurar emoções por lugares afora Vou embora, eu vou fazendo a minha trajetória Criando novas histórias E fazendo a minha trajetória É, é, e fazendo a minha trajetória É, e assim eu vou procurar emoções Por lugares afora Vou embora, eu vou fazendo a minha trajetória E fazendo a minha trajetória Criando novas histórias E fazendo a minha trajetória É, é, e fazendo a minha trajetória É, é, e fazendo a minha trajetória DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E fazendo a minha trajetória 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 Obrigado.